Perguntei ao preto velho, por que choras meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Eu já fui bom cangueiro, fui carreiro e fui peão. Já derrubei muito mato e já lavei muito chão. Com carinho carreguei os filhos do meu padrão. Em troca do que eu fiz, só recebi ingratidão. Perguntei ao preto velho, por que choras meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Sempre enchei a rei de senhor, quem me tratou a chicote. Livrei o padrão de cobra, na hora de dar o bote. Eu sempre fui a madeira e o patrão foi o serrote. Sofri mais do que boi velho, por que choras meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. A terra tirei o ouro e o patrão fez seu anel. Mas agora estou velho, que meu patrão mais cruel. Está me mandando embora, vou viver de del em del. O que me resta é esperar a recompensa do céu.